E aí pessoal, tudo bem com vocês? E para o vídeo de hoje eu vou começar da melhor forma, dando prêmios, afinal este é o canal de prêmios do Animal Jam Brasil. Essa semana aconteceu o concurso Artista Premiado, tivemos poucos participantes, mas isso não foi problema, até pelo contrário, foi muito bom. Afinal ficou bem mais fácil para aqueles que realmente estão ligadinhos no canal e participando dos concursos. E é claro que os concursos premiados não vão acabar, então a vocês que não se importam em ter uma tarefa bem fácil, em troca de um prêmio bem legal, já deixo meu recado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, já vão clicando no gostei. E agora vamos aos desenhos dos participantes e também conhecer os dois ganhadores, mas depois ainda tem mais assuntos importantes, ok? Parabéns aos ganhadores, lindos desenhos! Mas agora pessoal, vamos ao segundo tema do vídeo. Recentemente, eu recebi uma proposta de encontrar youtubers que gostariam de ser representantes do Animal Jam Brasil, criando os vídeos propostos pelo próprio Animal Jam para atrair novos jogadores. E muitas pessoas se interessaram, então pedi que fizessem o primeiro vídeo ensinando a criar uma conta no Animal Jam. Mas de forma divertida, para que quem assistir o vídeo, se interesse pelo jogo. E já comecei a receber os links dos vídeos, e já estou repassando ao AJ. E também já vou começar a divulgar os canais essa semana. Para você que quer participar, saiba que ainda dá tempo. Basta fazer um vídeo com o tema que eu acabei de falar, postar em seu canal, e me enviar o link por mensagem no Instagram. Pessoal, não enviem links em comentários no YouTube, porque o Google bloqueia e eu não vou ver. E outra coisa, não é para ser embaixador do Animal Jam pessoal, nem tem embaixador no Brasil ainda. É apenas para ser representante, ok? E para o último assunto, eu quero dizer a vocês, que já coloquei o destaque lá no Instagram, para quem quiser me adicionar como amigo do Animal Jam. Basta ser seguidor do Instagram, rajeanimaljam, clicar lá no destaque, e comentar seu usuário do Animal Jam, que eu envio a solicitação de amizade para vocês, ok? Então é isso pessoal, no meio da semana, passo as regras do próximo concurso premiado, Um abração a todos e tchau!